Agradecendo meu amigo Cleto Filho, hoje nós fizemos uma grande mobilização no centro administrativo. Compareceram mais de 500 policiais civis ao ato. Até surpreendeu a diretoria pelo volume de adesão dos policiais civis. Infelizmente, em reunião com o governo, as nossas pautas, que seria a nomeação dos policiais recentemente formados, a questão do nosso salário, que tem um problema de judicialização e mais a valorização, o governo não assinou com nenhuma proposta, nem mesmo com a questão da nomeação dos policiais. Nada foi resolvido, foi mais do mesmo. O que conseguimos com a reunião de hoje? Marcar uma outra reunião. E a categoria já está cansada disso, de marcar reunião para marcar uma outra reunião. Então, de lá, da Secretaria de Administração, nós saímos encaminhados até a governadoria, protocolamos um ofício, pedimos agora uma audiência direta com a governadora. Já que o secretário de Administração não consegue resolver nada, nós queremos agora sentar com a governadora. Foi deliberado pela categoria que não vamos mais fazer diária operacional a partir de hoje. E também, durante todo o carnaval, não vamos fazer diária operacional. E vamos prosseguir com o movimento, mobilizados. Amanhã vai ser mais um dia de luta, não vai funcionar nenhuma delegacia, porque é um dia de reivindicação dos policiais civis, reivindicação em busca de valorização, em busca de nomeação. Portanto, amanhã, começando desde hoje, zero diária operacional, e vamos manter o movimento, até que o governo possa apresentar alguma proposta concreta para a diretoria.